Eu quero um presente, a minha vida do céu Não é prata, nem amor, não é coisa bem singela Vou comprar uma poxa farinadora, na coxa beguela Que eu vou mandar pinturar, pra entrar, pra entrar, pra entrar Vou ver o prato coraco, uma churro que eu não quero Uma cortina granada, para inventar essa mela Me fala na faixa amarela, botava, boa nome dela Que eu vou mandar pinturar, pra entrar, pra entrar, pra entrar Me fala na faixa amarela, botava, boa nome dela Que eu vou mandar pinturar, pra entrar, pra entrar E vai, eu posso falar, vai ter que ter de paquera Salada de peito, de noites, de berinjela Me fala na faixa amarela, botava, boa nome dela Que eu vou mandar pinturar, pra entrar, pra entrar, pra entrar Me fala na faixa amarela, botava, boa nome dela Que eu vou mandar pinturar, pra entrar, pra entrar, pra entrar Que eu vou mandar pinturar, pra entrar, pra brincurar O que é que tá gravando essa aqui? 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 O que é que tá gravando essa aqui?